E o Brasil vai repassar 10 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional para ajudar no combate à crise internacional. O anúncio foi feito em Los Cabos, no México, durante a reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A crise financeira na Europa foi discutida durante o segundo dia do G20, que reúne as maiores lideranças do mundo. A presidenta Dilma destacou que houve consenso entre os países de que a recessão vem sendo gerada por causa das dívidas públicas e privadas e que as medidas devem ser tomadas no tempo certo para atender as necessidades dos mercados e das populações mais afetadas. Ressaltou ainda a solidariedade entre os países europeus para ajudar a driblar a crise. A presidenta Dilma anunciou também os valores que o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão repassar como aporte para o Fundo Monetário Internacional. Serão 43 bilhões da China, 10 bilhões do Brasil, 10 da Rússia, 10 da Índia e 2 bilhões de dólares da África do Sul. Segundo a presidenta, os países emergentes e em desenvolvimento querem a retomada das negociações de Doha para que a economia mundial seja mais justa, para não aumentar os desequilíbrios globais e comprometer o desenvolvimento. Ainda segundo a presidenta Dilma, o Brasil está preparado para ajudar, mas não tem a receita para solucionar a crise. Nós enfrentamos várias crises, nós temos uma vivência. O que nós aprendemos? Nós aprendemos a valorizar inflação baixa, nós aprendemos que isso é um valor, nós aprendemos que temos de ter bancos sólidos, que tem de ter controle e fiscalização. Então, nós temos um processo. Nem por isso a gente pode chegar e ficar, vamos dizer assim, entre parênteses, deitando regra. Pela manhã, no México, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a chanceler alemã, Angela Merkel. Durante o encontro, as duas trataram da crise na Europa. A presidenta Dilma também se encontrou com o presidente espanhol, Mariano Orahoy. Os chefes de Estado participam de cúpula dos chefes de Estado do Rio Mais 20, que começa amanhã. E terminou a rodada de negociações dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Sugestões de vários países sobre energia, água e cidades sustentáveis serão encaminhadas aos líderes mundiais.